Droga, minha mãe já tá acordada. Ai, ela não pode ver que eu tô bêbada, senão ela vai me dar uma camassada de pau. Vai, respira fundo, arruma esse cabelo, fala devagar, bem tranquila, pra não demostrar que você tá bêbada, hein. Bom dia, dona Stephanie. Achei que não tinha mais casa. Cheguei. Será que tem alguma coisa pra comer? Um pãozinho? Tem pão lá na mesa que eu acabei de comprar. Vai lá comer logo, meu Deus. E tem leixe? Tem, tem leite sim. Vai tomar logo. Leixe, mamãe. Vai tomar, Stephanie. Ah, é porque eu quero muito tomar leixe. Leixe. Ai, eu quero leixe. Leixe. Ai, eu le... Imundice. Puxou pro pai, né? Só fodia.